Venida que cresce, todo dia muda, é trabalho da Prefeitura. Hoje um dia muito feliz, estamos aqui no Centro de Educação Infantil Maria Madalena para fazer a entrega dos brinquedos. Brinquedos esse adquirido através de recurso federal, o recurso que veio pelo aumento de números de alunos na educação infantil. Então estamos aqui hoje com este recurso, nós estaremos atendendo 17 instituições nossas que atendem crianças da educação infantil. Então serão atendidas as nossas escolas com brinquedos, com livros de literatura e muito mais. Então este recurso veio para abrilhantar as nossas escolas, trazer aos nossos pequenos brinquedos pedagógicos, material pedagógico, para que possamos trabalhar na sala de aula e que as nossas crianças também, além do aprendizado, eles tenham um lúdico também. É brinquedo para toda a nossa garotada, são 17 unidades escolares contempladas com mais essa ação da Prefeitura de Pimenta Bueno. 2023 é um ano muito difícil, um ano que as coisas estão muito mais devagar do que nós gostaríamos que estivesse, mas ainda assim nós estamos avançando. Nós temos compromisso com Pimenta Bueno, contem com o nosso mandato, que é do povo de Rondônia, usem para o bem da educação de Pimenta Bueno. Muito obrigado, Deus abençoe. Aplausos 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 Aplausos